Como um passarinho sem ter asas de voar Tive tanto medo de sofrer e de perder Felicidade e saudade de você Seu amor é como um raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ser Só é demais de perder Sem me tirar dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é como um raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é como um raio de sol Só é demais de perder Sem me tirar dessa saudade que invade a minha vida Minha luz da manhã, minha estrada perdida